Diririri DJ Enzo 17 no toque do Madelão Pouco papo e muita putaria que é isso que elas gostam Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola putaria Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Que que é isso que você sentindo toque do Madelão Só o dia só putaria de verdade aí, toda uma safadinha Segura, segura, essa é foda, segura Só putaria pra elas, cara aí Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola putaria Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela trava na pica Que que é isso que você sentindo toque do Madelão Só o dia só putaria de verdade aí, toda uma safadinha Segura, segura, essa é foda, segura Só putaria pra ela, te caralho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.